Capítulo 7 O Eterno disse a Moisés, Preste atenção. Você vai parecer um Deus para o faraó, e Arão será seu profeta. Você vai falar tudo o que eu ordenar, e seu irmão o transmitirá ao faraó. Então ele libertará os israelitas da sua terra. Ao mesmo tempo, farei o faraó resistir, e em seguida vou encher o Egito de sinais e maravilhas. O faraó não vai dar atenção a vocês, mas darei um jeito no Egito e tirarei meus soldados de lá, isto é, meu povo formado por israelitas, com meus atos poderosos de julgamento. Os egípcios vão perceber que sou o Eterno quando eu interferir e tirar os israelitas daquela terra. Moisés e Arão fizeram exatamente o que o Eterno havia ordenado. Por ocasião dessa audiência com o faraó, Moisés tinha 80 anos de idade, e Arão, 83. O Eterno instruiu Moisés e Arão, Moisés e Arão foram à presença do faraó e fizeram o que o Eterno havia ordenado. Arão jogou sua vara diante do faraó e de seus servos, e ela se transformou em uma serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros. Os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de seus encantamentos. Cada um deles jogou sua vara no chão, e elas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as outras. Mesmo assim, o faraó mostrou-se obstinado como nunca e não deu atenção a eles, como o Eterno havia dito. O Eterno disse a Moisés, O faraó é um homem obstinado. Ele se recusa a libertar o povo. Amanhã, bem cedo, vai encontrar-se com o faraó na hora de seu passeio pelo rio. Na margem do Nilo, pegue a vara que se transformou em serpente e diga ao faraó, O Eterno, o Deus dos Hebreus, enviou-me a você com a seguinte mensagem. Liberte, meu povo, para que prestem culto a mim no deserto. Até agora você não me deu atenção, mas você vai reconhecer que sou o Eterno. Com esta vara que estou segurando, vou tocar as águas do rio Nilo. Elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo vão morrer e o rio vai cheirar mal. Por causa disso, os egípcios não poderão beber das águas do Nilo. O Eterno disse também a Moisés, Diga a Arão, agite sua vara sobre as águas do Egito, sobre rios, canais, lagos e reservatórios, para que se transformem em sangue. Haverá sangue em todo canto no Egito, até mesmo nas vasilhas e panelas. Moisés e Arão fizeram exatamente como o Eterno havia ordenado. Arão ergueu sua vara e bateu com ela nas águas do Nilo, diante dos olhos do faraó e de sua comitiva. Toda a água do Nilo transformou-se em sangue. Os peixes do Nilo morreram. O rio começou a cheirar mal e os egípcios não podiam beber da água do Nilo. Havia sangue por toda a parte no Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa com seus encantamentos e o faraó continuou obstinado. Ele não deu atenção a eles, como o Eterno havia predito. Voltou às costas para eles e voltou para o palácio. Todos os egípcios tiveram de cavar perto do rio para achar água, pois não podiam beber a água do Nilo. Depois que o Eterno atingiu o Nilo, passaram-se sete dias. O Eterno disse a Moisés Diga ao faraó, Mensagem do Eterno, Liberte o meu povo para que me prestem culto. Se você se recusar a libertá-lo, estou avisando, atingirei o país inteiro com rãs. O Nilo vai fervilhar de rãs e elas invadirão suas casas, entrarão nos quartos e subirão nas camas, bem como nos aposentos de seus servos. Estarão no meio do povo, dentro dos fornos, das vasilhas e das panelas. Estarão em cima de você e de todos os outros. Haverá rãs por toda parte e em cima de tudo. O Eterno disse ainda, Diga a Arão, Agite sua vara sobre os rios, canais e lagos. Faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu sua vara sobre as águas do Egito e surgiu uma multidão de rãs que cobriram todo o país. Mas, de novo, os magos com seus encantamentos também fizeram surgir rãs no Egito. O faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse, Orem ao Eterno para que nos livre dessas rãs. Eu vou liberar o povo para que façam seus sacrifícios e prestem culto ao Eterno. Moisés disse ao faraó, Está bem, é só marcar a hora. Quando você vai querer que as rãs saiam daqui e deixem seus servos, seu povo e suas casas, você ficará livre das rãs, com exceção das que estão no Nilo. O faraó pediu, Faça isso amanhã. Moisés concordou, Pois será amanhã para que você saiba que não há nenhum Deus como o Eterno. As rãs serão removidas. Você, suas casas, seus servos e seu povo ficarão livres delas. Só restarão as que já estão no Nilo. Moisés e Arão saíram da presença do faraó. E Moisés orou ao Eterno por causa das rãs que ele havia enviado sobre o faraó. O Eterno respondeu à oração de Moisés e todas as rãs morreram. Casas, pátios e campos ficaram livres delas. Por todo canto, havia rãs mortas, amontoadas em pilhas enormes, e o país inteiro cheirava mal por causa delas. Mas quando o faraó viu que a situação estava resolvida, permaneceu obstinado e não cumpriu com sua palavra, como o Eterno havia predito. O Eterno disse a Moisés, Diga a Arão, golpeie o pó da terra com sua vara. O pó vai se transformar em piolhos por todo o Egito. E foi o que ele fez. Arão golpeou o pó da terra com sua vara e a areia se transformou em piolhos que atacaram as pessoas e os animais. Todo o pó da terra foi transformado em piolhos e eles infestaram o Egito. Os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de encantamentos, mas dessa vez não conseguiram. Os piolhos estavam por toda parte, sobre pessoas e animais. os magos disseram ao faraó, É a mão de Deus! Mas o faraó continuou obstinado e não cedeu, como o Eterno havia predito. O Eterno disse a Moisés, Levante-se amanhã bem cedo e vá ao encontro do faraó quando ele estiver a caminho das águas e transmita este recado. Mensagem do Eterno, Liberte o meu povo para que me prestem culto. Se você não libertar o meu povo, mandarei enxames de moscas sobre você, sobre seus servos, seu povo e suas casas. As casas dos egípcios e até o chão em que pisam ficarão infestados de moscas. Mas quando isso acontecer, vou isolar Gózen, onde meu povo vive, como se fosse um santuário. As moscas não chegarão ali. Assim, você saberá que sou o Eterno nesta terra. Farei uma clara distinção entre o seu povo e o meu. Esse sinal acontecerá amanhã. E foi o que o Eterno fez. Densos enxames de moscas infestavam o palácio do faraó e as casas dos seus súditos. O Egito agora era um país coberto de moscas. O faraó chamou Moisés e Arão e disse, Está bem, está bem. Podem ir sacrificar ao seu Deus, mas façam isso aqui, neste país. Moisés retrucou, Isso não seria prudente. Os egípcios vão ficar escandalizados com os sacrifícios que fazemos ao Eterno. Se apresentarmos os sacrifícios aqui, o povo vai se sentir tão ofendido que vai querer nos matar. Queremos permissão para uma viagem de três dias deserto adentro para sacrificar ao nosso Eterno, conforme Ele nos instruiu. O faraó disse, Tudo bem. Libero vocês para sacrificar ao Seu Eterno no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim. Moisés respondeu, Assim que eu sair daqui, vou orar ao Eterno, para que amanhã as moscas deixem o faraó, seus servos e seu povo. Mas não brinque conosco. Não tente mudar de ideia e nos impedir outra vez de sacrificar ao Eterno. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Eterno, que atendeu ao pedido de Moisés e livrou das moscas o faraó, seus servos e seu povo. Não sobrou uma única mosca no Egito. Mas, de novo, o faraó se mostrou obstinado e não liberou o povo. O Eterno disse a Moisés, Vá até o faraó e diga-lhe, O Eterno, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte, Liberte o meu povo para que me prestem culto. Se você se recusar a me ouvir e continuar a segurá-lo, estou avisando, O Eterno atingirá seus animais que estão no campo, cavalos, jumentos, camelos, gado, ovelhas, com uma grave doença. E também, desta vez, fará clara a separação entre os animais de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Eterno marcou a hora. Isso acontecerá amanhã. E foi o que o Eterno fez no dia seguinte. Todos os animais do Egito morreram, mas não morreu nenhum só dos animais dos israelitas. O faraó enviou alguns homens para averiguar e nenhum animal dos israelitas havia morrido, nenhum sequer. Mesmo assim, o faraó continuou obstinado e não deu permissão para o povo sair. O Eterno disse a Moisés e Arão, Peguem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés deve jogá-la para o ar, bem diante dos olhos do faraó. Uma fina camada de pó vai cobrir todo o Egito e provocar feridas, uma praga de furúnculos que atingirá pessoas e animais em todo o país. Então eles recolheram cinza de uma fornalha e a jogaram para o ar na presença do faraó. O pó fino fez brotar furúnculos nas pessoas e nos animais. Mais uma vez, os magos não foram capazes de competir com Moisés por causa dos furúnculos, pois eles mesmos estavam cobertos deles, como os demais habitantes do Egito. O Eterno fez aumentar a obstinação do faraó. O rei do Egito se manteve irredutível, como o Eterno havia predito. O Eterno disse a Moisés Levante-se amanhã bem cedo. Vá ao encontro do faraó e diga a ele. O Eterno, o Deus dos hebreus, diz o seguinte, Liberte meu povo para que me prestem culto. Dessa vez, atingirei você, seus servos e seu povo com toda a minha força, para que você entenda que não há ninguém como eu em nenhum lugar da terra. Você sabe que eu já poderia ter eliminado você e seu povo com doenças mortais, sem deixar ninguém para contar a história. Mas eu o mantive vivo por uma única razão, fazê-lo reconhecer o meu poder, para que a minha reputação se espalhe por toda a terra. Você ainda está se fortalecendo à custa do meu povo e não o deixa sair. Mas isto é o que vai acontecer. Amanhã, a esta mesma hora, enviarei uma terrível tempestade de granizo, como nunca houve no Egito desde a sua fundação. Portanto, abrigue seus animais, pois quando o granizo cair, tudo o que estiver ao ar livre morrerá, pessoas e animais. Os membros da corte do faraó que tinham respeito pela palavra do Eterno, puseram seus escravos e animais em abrigos o mais rápido que puderam. Mas os que não a levavam a sério deixaram seus trabalhadores e animais ao ar livre. O Eterno disse a Moisés, Moisés ergueu sua vara na direção ao céu e o Eterno fez trovejar e cair granizo por entre os relâmpagos. Choveu granizo sobre toda a terra do Egito e os relâmpagos acentuavam a violência da tempestade. Nunca havia acontecido nada igual no Egito em toda a sua história. O granizo arrasou o país. Tudo que estava a céu aberto nos campos foi esmagado. Pessoas, animais e plantações. Até as árvores nos campos foram derrubadas. A única exceção foi Gózen, onde os israelitas moravam. não caiu granizo na terra deles. O faraó convocou Moisés e Arão e disse, Desta vez, pequei com toda certeza. O Eterno está com a razão. Eu e meu povo é que estamos errados. Orem ao Eterno. Chega de trovões e de granizo mandados pelo Eterno. Vocês estão liberados para ir. Quanto mais cedo saírem, melhor. Moisés respondeu, Assim que eu sair da cidade, vou estender os braços ao Eterno. Os trovões vão cessar e o granizo deixará de cair. Para que você saiba que esta terra pertence ao Eterno. Mesmo assim, sei que você e seus súditos não têm nenhum respeito pelo Eterno. O linho e a cevada que já haviam amadurecido foram destruídos, mas o trigo e o centeio escaparam, pois só mais tarde iriam amadurecer. Moisés saiu da presença do faraó e da cidade. Então estendeu os braços ao Eterno. Os trovões e o granizo cessaram e passou a tempestade. Dito e feito, ao ver que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó continuou em seu pecado, mais obstinado do que nunca, ele e os membros da corte. O coração do faraó estava duro como pedra. Mais uma vez, ele se recusou a liberar os israelitas como o Eterno havia ordenado por intermédio de Moisés.